Existe aqui um texto em Atos, capítulo 5, 3 e 4, que é mencionado, Ananias mentindo ao Espírito Santo. Como é que isso é possível, pastor? E aí, olha, isso só é possível se ele é uma pessoa, como o texto mesmo fala, né? Aliás, ele bota em paralelismo. Quando Pedro fala para Ananias, ele diz, Ananias, você não mentiu, você não está mentindo aos homens. Você mentiu ao Espírito Santo. E mais no finalzinho do verso diz, você mentiu a Deus. Então colocou em paralelo aqui o Espírito Santo como sendo Deus. Você não mentiu, seria como o Leandro já mencionou, né? Aparece até meio totalmente fora de contexto. Você mentiu a um poder, a uma influência, a uma energia. A gente não mente a uma energia. Você mente diante de alguém que tem essa pessoalidade, como a lição fala aqui, que é uma pessoa. E o texto colocou em paralelo Espírito Santo e Deus. Inclusive, se a gente for olhar a história, ele havia vendido um campo para fazer uma doação para Deus. E agora ele diz, você mentiu ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é Deus, com certeza. E é a própria presença de Deus neste mundo. Quer dizer, quando você lidar com Deus hoje no mundo, é lidar com o Espírito Santo. Porque é Ele que está aqui representando, a pessoa da divindade que está aqui conosco, é Ele. Ele é isso. E Ele é isso. Amém.